Acabou a luz, começou a liberdade Mundo livre pela cidade só Sei que podia ser diferente Ter um pouquinho só, mais de gente Você podia estar aqui também Cercava a rua tudo pra mim Até que nem é tão ruim assim Ficar sozinha à toa E alucinar Numa nova realidade Anda boa pela cidade Se isso é par Onde está o meu ladrão? Uma nova realidade Anda boa pela cidade Se isso é par Onde está o meu ladrão? Acabou a luz, começou a liberdade Mundo livre pela cidade só O dia inteiro nesse marasmo E mesmo até uma canção do erasmo Não sabia Que podia ser tão bom Tantos pecados para cometer Só dois no mundo, eu e você Cada dia à toa e à noite Alucinar Alucinar Uma nova realidade Mandar lua pela cidade Seu som leva Onde está o meu ladrão? Acabou a luz, começou a liberdade Tantos pecados para cometer Onde está o meu ladrão? 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 Numa nova realidade Numa nova realidade Anda lua pela cidade Seu som leva Onde está o meu ladrão? Acabou a luz Acabou a luz Acabou a luz Onde está o meu ladrão? Acabou a luz Acabou a luz Acabou a luz Acabou a luz Obrigado.